Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal TechVirt. No vídeo de hoje nós vamos instalar o Windows 11 Enterprise. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Muito bem, eu já fiz o upload da imagem do Windows 11 Enterprise, PT-BR, no idioma brasileiro, e também do Virt.io Win01229. Eu vou deixar os links de download na descrição do vídeo. Eu fiz o upload aqui clicando no botãozinho, Select File. Aí aqui eu tenho o Windows 11 e o Virt.io Win01.229. É só clicar em abrir e ele vai passar para o teu servidor depois que você clicar aqui em upload. Eu vou criar então a VM. Vamos aqui em Create VM. Vou dar o nome aqui de Windows-11 Enterprise. O ID você pode deixar o padrão ou se você tiver outras máquinas virtuais, ele já vai colocar ali um ID próximo, o próximo ID que estiver disponível. E agora eu vou aqui em adicionar uma imagem ISO da instalação do Windows 11 Enterprise. Então, no caso eu fiz o download para o local, para o storage local. Então, eu vou selecionar aqui a imagem ISO. E aqui em GashOS eu vou colocar Microsoft Windows e automaticamente ele já preenche aqui como a última versão Windows 11 ou 2022. Lembrando que funciona para as ambas versões essa instalação. Clicando em Next, aqui você vai perceber que primeiro eu tenho que selecionar duas opções aqui, senão ele não me permite prosseguir com o Wizard de criação de máquina virtual. Bom, eu posso deixar o restante das opções ativas, padrão, né, que ele já coloca ali. Só que aqui em firmware nós temos que colocar um EFI Storage, né, que vai ser no storage local. Posso deixar o formato como QCOL 2 e também um TPM, que é o que o Windows precisa, o Windows 11, né, precisa para você conseguir instalar eles. Eu não tenho nem como deixar aqui nessas últimas versões do Proxmox, eu não tenho como prosseguir, né, avançar se eu não adicionar esses dois firmwares, ok? Tanto é que já ativou lá o disco ali em cima. Clicando em Next, vamos colocar aqui um HD de 100 GB. E aqui em Buzz ID, ele seleciona automaticamente IDE, mas eu já vou colocar aqui o SCSI, né, e vou marcar como sendo SD Emulation, também o Discard. Depois a gente vai, durante a instalação, puxar os drivers para que ele detecte, o Windows Detect e o SCSI, ok? Next, aqui eu vou colocar 4 cores, que é o que tem no meu ambiente aqui. VCP, eu vou colocar 4, vou habilitar o Numa, tá? E também vou colocar aqui o tipo de processador como host, tá? Next, vou colocar 4 GB de rede. A placa de rede, ele seleciona como Intel E1000, né, que é o driver que já vem no Windows, mas eu vou colocar o VistIO, porque durante a instalação nós vamos puxar os drivers desses VistIO, ok? Aqui ele apresenta um resumo, né, clica em Finish, ele vai criar a máquina virtual ali, como você está vendo. Ele já colocou aqui um IDE 2, né, com o disco de instalação. Vou remover os dois drives de imagem ISO, de CD e DVD, né? Eu vou criar aqui agora em ADD, CD e DVD, e o 0 aqui, eu vou colocar 0 e vou apontar para a imagem ISO VistIO, beleza? Ok. E aqui em ADD, novamente, CD, eu vou colocar aqui, deixar o 2 mesmo, na verdade vamos fazer diferente aqui, tá? Vamos editar aqui, deixar o 0 para a imagem do Windows 11, e aqui IDE 2 para a imagem do VistIO. Vamos ver se ele vai aceitar, sim. Deixa eu abrir aqui a página de log, de log. Vamos clicar aqui e ver se ele já vai inicializar. Beleza, inicializou. Ah, legal. Beleza, agora é só apertar uma tecla, né? Tem esse tempinho aqui para apertar uma tecla, tem que ser rápido, para ele inicializar a instalação. Eu vou acelerar o vídeo aqui em algumas partes, para que fique mais dinâmica. Ok, veio aqui então já a telinha de bem-vindos do Windows, né, da instalação do Windows. Vou aumentar aqui para ficar mais fácil a gente ler. Vamos clicar aqui em Avançar. Instalar agora. Ele vai inicializar a instalação, né? Então agora aqui eu vou clicar em Aceito a licença. Avançar. E aqui no último, Personalizar. Instalar apenas o Windows. Avançado. Você percebe agora que não tem nenhum disco aqui, né? O que eu vou fazer? Vou clicar em Carregar imagem. Procurar o Carregar driver, né? E aqui você vai ver que tem o disco da onde eu fiz o boot, né? E aqui o disco do Virtio.io. Vou selecionar aqui, vou abrir, expandir. Lá no final tem o VioScusi. Ou VioScusi. Sei lá, como você quiser pronunciar. Aqui tem o Windows 11 e o AMD 64. Clico em OK. Ele vai aparecer o drive ali da Red Hat Virtio.io Scusi. Clico em Avançar. Espero ele instalar o driver propriamente dito. Beleza. Apareceu ali o driver. É só selecionar ele. Avançar. E agora nós vamos esperar concluir a instalação. E assim que terminar a instalação, eu retorno com o vídeo. Para a gente finalizar instalando os drivers Virtio.io de placa de rede e outros componentes da máquina virtual. Ok? Até mais. Muito bem. Voltando aqui então. A instalação já está sendo concluída. Vamos só aguardar ele fazer o reboot da VM. Agora ele vai reiniciar a VM. Perceba aqui que agora ele está inicializando pelo boot EFI. É o Windows Boot Manager que ele instala naqueles HDs que nós preparamos lá com o EFI e também o TPM. Muito bem. Concluiu a instalação dos programas Virtio.io. Clicou aqui em Finish. Perceba que agora a placa de rede já está. Ah, ele vai continuar ali. Eu pensei que já tinha terminado, mas acho que tem uns drives para instalar ainda mais. Perceba aqui que a placa de rede agora já está ativada e com acesso à internet. Peguei um IP da minha rede local aqui. Se eu voltar aqui, vir aqui em Sumeri. Talvez ele não vai mostrar porque está instalando ainda o Guest Agent lá. Não está mostrando aqui ainda. Porque ele está instalando ainda o programa referente ao Guest Agent. Ok, agora sim então. A instalação foi completada com sucesso. Clicar aqui em Close. Muito bem. Concluiu a instalação. E você pode perceber agora que nós temos a internet. Temos rede, acesso à internet. Ele pegou um IP aqui na minha rede local. E aqui no Sumeri, ou Resumo, temos aqui os IPs. Tanto o IPv6 quanto o IPv4 também. Que no caso aqui na placa de rede da internet, com esse MAC Address, pegou o IP 19268-101-45. Ok, e porque eu ativei o QEMU Guest Agent aqui em Options e também aqui instalei o programa, esse pacotão ali de QEMU Guest Tools. Ele instala todos os programas. Agora eu posso clicar em Shoot Down, Yes, e a máquina virtual vai desligar corretamente. Isso é interessante também, sempre você ter essa opção, né? Ter esse QEMU Guest Agent instalado. Para que quando você desligue a máquina física, né? Ele possa, a máquina física, o Proxmox, possa ir lá na VM e mandar o sinal de Shoot Down para essa VM em específico. Ok? Então é isso que eu queria passar para vocês. Não é algo tão difícil assim. Qualquer coisa você pode colocar suas dúvidas aí no comentário. Vou tentar responder, ou se não, outros usuários podem responder. Muito obrigado por assistir até agora. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Agradeço até agora a tua companhia. Espero que esse vídeo realmente ajude a você. Recomende o canal, esses vídeos, tanto esse como os outros, para seus amigos. O qual fico muito agradecido. Um abraço e até mais. Falou!